ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Detento, foge da cela, rouba a arma de policial e acaba morto dentro de delegacia na zona centro-oeste de Manaus. Violência, menina de 9 anos que desapareceu quando estava indo à escola, é encontrada morta em Ramal de Autazes. Gritaria e acusações durante a escolha dos estados de onde virão os jurados do Festival Folclórico de Parintins. Decisão, nacional e princesa disputam título do Campeonato Amazonense de Futebol. E atletas de MMA participam da quinta edição do Rei da Selva Combat aqui em Manaus. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um jovem que estava detido em uma delegacia na zona centro-oeste foi morto por um delegado na noite desta sexta-feira. A polícia afirma que o detento foi atingido depois de tentar fugir da cela e roubar a arma de um investigador. Davi Albuquerque da Silva, de 18 anos, morreu dentro desta delegacia. O homem foi preso na tarde de ontem após ter mandado de prisão decretado por homicídio. Davi estava detido aqui no décimo DIP. Ele foi morto por volta das oito horas da noite. De acordo com a polícia, ele roubou a arma de um investigador enquanto tentava sair da cela. Foi o delegado Marcelo Martins que efetuou os disparos. Davi chegou a ser levado para o décimo sétimo DIP, porém o local não possui o expediente de plantão. A mãe de Davi tentou visitá-lo na delegacia quando soube da notícia de que o filho estava morto. A cunhada de Davi informou que a família não teve permissão de entrar na delegacia. Quando a gente chegou aqui, ele já estava tudo fechando. Aí quando tinha um delegado aí, aí ele começou a empurrar ela, ele empurrou ela e saímos para fora. Diz que ele não estava, ele já estava morto aí dentro, ele já tinha matado ele aí dentro. Eles iam fazer uma perícia aí dentro, mas ele já estava, era morto aí dentro. Davi também era suspeito de matar um policial militar, o cabo João Paulo, em janeiro deste ano. O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para a perícia. A delegacia especializada em homicídios e sequestros e a corregedoria da Polícia Civil registraram a ocorrência. Um homem foi atingido por disparos no Parque 10, zona centro-sul de Manaus. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O crime foi neste bar às 8 horas da noite de ontem. Robson Maia Saltão, de 49 anos, foi morto com dois tiros no tórax. Segundo testemunhas, Robson estava bebendo neste bar aqui no Parque 10 com os amigos. Um deles é delegado. Foi quando um homem disparou quatro vezes em direção a ele. Em seguida, o autor dos disparos fugiu em uma moto que era conduzida por outra pessoa. O bar tem câmeras de segurança que devem ajudar nas investigações. Robson era despachante e morava nesta casa que fica em frente ao bar. Conversamos com a vizinha. Ela disse que Robson não tinha inimigos. Ele trabalhava, não tinha inimigo nenhum. É uma pessoa muito boa. No velório, a família não quis comentar o crime e ainda não há suspeitos. Ele morava só com uma mão de criação. O corpo foi enterrado no final da tarde. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Um incêndio destruiu quatro casas na Rua Vencedor, na Nova Vitória, zona leste de Manaus. Desespero. Após o fogo, fumaça e cinzas tomaram conta da Rua Vencedor. Para tentar salvar o que restou, Alexandre fez o que pôde. Estou tentando molhar mais um pouco para ver o que é jeito aí. A casa do industriário foi a única que não sofreu perda total. Já a residência de Elielson foi totalmente destruída. Ele estava no trabalho no momento do incidente. Eu só fui mandar ela também sair de dentro de casa e sair lá da empresa, as carreiras e vim para casa. Quando eu cheguei, já estava aí. Sobrou nada. Elisete contou que só teve tempo de salvar as crianças. Eu senti muito medo de sair correndo com meus dois filhos, porque meu neném é recém-nascido. Ao todo, foram quatro casas atingidas. O fogo foi controlado após 30 minutos pelo corpo de bombeiros. Cerca de 35 mil litros de água foram utilizados para conter as chamas. A perícia ainda analisa as causas do incêndio, mas os moradores afirmam que o incêndio começou após um curto-circuito em uma mercearia. Aqui a gente percebia várias ligações clandestinas, o que dificultou um pouco a ação do bombeiro, porque como regra de segurança, ninguém vai poder jogar água em classe C, material elétrico analisado. Em Manaus, o domingo vai ser de chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 29 e máxima de 34 graus. Também a previsão de chuva em Careiro e Manaquiri, com mínima de 28 e máxima de 33 graus. No próximo bloco, madrasta de menina encontrada morta em Autazes é a principal suspeita do crime. É já já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho